Fala galera, Gabriel Félix aqui, sejam muito bem-vindos ao Amém Musical. Hoje eu vou mostrar pra vocês 28 acordes menores. Vou mostrar como é que vocês vão memorizar esses acordes de maneira simples e fácil. Acordes que você vai encontrar em música gospel, sertanejo, rock, pop, em vários estilos. Então se você tem problema com acordes, hoje esse problema chega ao fim. Vamos começar. Para os acordes menores vocês vão precisar saber dois shapes. Primeiro, é o Mi menor. Ele é muito simples e muita gente faz assim, com os dedos 1 e 2. Eu aconselho a fazer com o dedo 3 e 4. Então o dedo 3 e o dedo 4, dedo nelar e mundinho, respectivamente na corda 2. Corda 2 não, desculpa. Casa 2, corda 5. E logo embaixo, casa 2, corda 4. Paletem todas as cordas nesse acorde. E como se tivesse uma casa fantasma, vocês vão colocar aqui. Seu dedo 1 vem pra cá. Se quiserem, botem o dedo 2 também pra dar uma forcinha a mais, né? A partir daí, vocês têm aí o Mi menor, né? Então seguindo a lógica da contagem dos semitões, se aqui é Mi, por que eu chamo de Mi? Porque essa corda aqui é afinada em Mi. Com o semitão à frente eu tenho Fá. Mais um semitão à frente, Fá sustenido. Depois Sol, Sol sustenido. E por aí vai. Vocês vão conseguir qualquer acorde menor com essa dica. Detalhe, cuidado pra vocês não colocarem o dedo nessa casa aqui, ó. Fica feio. Tem que pular uma casa, ok? E esse cara aqui, ele faz pestana. Se vocês têm dúvida com pestana, dê uma olhada na descrição. Tem um vídeo meu com várias dicas sobre pestana. Ok? E a partir daí você vai conseguir tocar qualquer acorde menor. Por que que eu sugeri que vocês façam com o dedo 2 e 3? Quer dizer, o dedo 3 e 4. Devido a esse lance aqui, eu preciso que vocês entendam esse lance da casa fantasma, né? E da transposição. Embaixo é a mesma coisa, só que você vai optar pelo shapezinho de Lá menor. Quem não conhece Lá menor, né? Dedo 3, casa 2, corda 4. Dedo mindinho logo embaixo na corda número 3, casa 2. E o dedo aí, anelar, na casa número 1, corda 2. Fez um Lá menor, palhete sempre a partir da quinta corda. E a partir daí você vai entrar aqui com a casa fantasma. Não precisa fazer pestana. Se quiser, tudo bem. Se não, pode fazer normal. Ok? Então se aqui é Lá menor, Lá sustenido menor. Si menor. Dó menor. Dó sustenido menor. Ré menor. Ré sustenido menor. E por aí vai. Sempre contando a partir da nota mais grave. Ela que vai ditar aí qual é o seu acorde. E por que que eu tô contando a partir de Lá? Porque esse acorde aqui é o Lá. Então galera, eu fico por aqui. Vocês viram que essas dicas são bem simples. É só você escolher o shape, identificar a nota grave que vai dar nome ao acorde. Vocês vão tocar qualquer estilo musical assim. Beleza? Outra coisa. Deixem o like nesse vídeo. Isso é muito importante pro YouTube saber que vocês gostaram. E espalhar esse vídeo pra mais pessoas. E aí, se vocês quiserem me adicionar no WhatsApp também. O WhatsApp vai estar aqui na tela ou na descrição do vídeo. Eu sempre converso com o pessoal, envio conteúdo especial, né? Tenho especial de aulas e tal. Eu falo muito com a galera pelo WhatsApp. Então, se quiserem me adicionar, eu vou estar aguardando vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!